Não nasci na rua, mas me joguei nela, sou mero aprendiz na vida de favela Tenho a certeza que a fé nunca morre, a vida real não parece novela Se hoje eu tenho, quero dividir, ó sentar pra esperança levar Pras crianças nunca desistir, um sonho que leva a gente a acreditar Peço pra Deus o caminho iluminar, que a luta que eu trago não me traga dor Eu faço o possível pra gente ganhar a guerra de miséria que a gente criou Cê tá ligado quanto é difícil, quanto lá em cima querem derrubar Mas quando embaixo se pede ajuda, ninguém dá a mão, cê é pra te levantar Sonhar, nunca desistir, sem fé, pois fácil não é, nem vai ser Tentar, até se esgotar suas forças, se hoje eu tenho, quero dividir Ó sentar pra esperança levar e muito sorrir Criança quer ser jogador, pra dar pra família um futuro melhor Acender essa luz aí no fim do túnel, que é pra esse menor no futuro enxergar Se hoje eu tenho, quero dividir, ó sentar pra esperança levar Pras crianças nunca desistir, um sonho que leva a gente a acreditar Minha família tá sempre aumentando, meus amigos só vem pra somar Quando eu sinto que tá me atrasando, eu já chuto pra longe pra não mais voltar Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é, nem vai ser Tentar, até se esgotar suas forças, se hoje eu tenho, quero dividir Ó sentar pra esperança levar Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é, nem vai ser Tentar, até se esgotar suas forças, se hoje eu tenho, quero dividir Ó sentar pra esperança levar e muito sorrir E até se esgotar suas forças, se hoje eu tenho, quero dividir